E aí, quarta-feira, umas 5 horas da tarde, eu tô atolado de trampo, porque amanhã de manhã eu vou viajar pra praia E chegou uma caixa pra mim, eu não tô esperando caixa nenhuma, eu achei estranho, vamos lá ver o que que é E eu tô filmando no celular, porque eu não sabia que tinha caixa, então eu não preparei a câmera, não pregou pra não pregou nem nada Só tô, olha o meu estado, mano, eu tô gravando o dia inteiro, desde as 8 horas da manhã Como eu vou viajar amanhã, eu quero deixar vídeo adiantado, né, então, eu não sei, eu não sei o que pode ser Eu tenho uma suspeita, uma, se for, vai ser um momento muito... e se for, vocês já sabem, porque tá no título, né, tipo aqui ou aqui, não sei Então eu tô bem empolgado, se for esse que tá no título ou não é, não sei, vocês já sabem, eu não sei o que que é, mas vocês já sabem Mas vamos ver o que tá acontecendo, vamos ver o que é, né, eu volto quando ele estiver em casa com a caixa Malandro, o título, vocês já sabiam, eu não sabia, tá aqui nos meus braços, só pode ser, tá taxado, tipo, e eu não paguei nada Tá com o meu nome, tá com o nome de Patife, né, não com o meu nome, tá com o nome de João, tá com o nome de Patife, mano Mano, eu não sei, eu tô muito feliz, é, só pode ser a minha plaquinha, eu estou empolgado Vamos pra casa, vamos abrir essa porra, meu Deus, meu Deus, demorou muito, sério Muito, 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 mas essa caixa é legal Que foda, eu tô muito empolgado, vamos ver o que, ó Na casa tá mó zona Essa encomenda eu não esperava não, véi Essa é da hora O bagulho é, o bagulho é, o bagulho é bica, tio Deixa eu, deixa eu abrir aqui O bagulho é 13 Pausa aí, pausa aí, pausa aí O bagulho agora é louco De uma faca, eu preciso de uma faca Deixa eu pegar uma faca Tô assistindo sério aqui na sala, eu tô atrapalhando, gravando e falando alto Foda-se Que eu ganhei uma plaquinha, mano, é a plaquinha, certeza que é a plaquinha Que foda É, de fato que eu escolho Que essa aqui, ó Você tá me dando bronca no vídeo Deixa eu inverter, então, pera, ó Pega a tesoura do Gabriel, é melhor Não vou Mas segura A tesoura sem ponta pra mim Nossa, o que que tem aí? Mano, então, essa é legal O que que é? Não tem? Caraca, tá, tudo bem Aqui é encomenda o Arevera Aí aqui vem a caixa chique Esse bagulho aqui é da hora Eu já vi as coisas me ser bem O meu demorou muito Era pra ter recebido isso, eu sei lá Tipo, quase um ano atrás Mas tudo bem O importante é enxergar Mano, tá A caixa aqui embaixo tem várias pessoas fazendo vídeos E aqui é a tampa E aí você abre Tem uma esponja Ai meu Deus, tem uma carta Deixa eu olhar a carta Puta, a carta é em inglês Olha que chique Tem a esponinha da frente Tem a minha premiação De 100 mil inscritos Ah, que chique É um botão de prata Parabéns Como é que sai? Nossa, olha que irado, mano É um botão de prata E aqui tá o nome do canal Eu queria mudar isso aqui Mas eu fiquei com medo de mudar E eles não me mandarem E aqui, ó Parabéns por ultrapassar a marca de 100 mil inscritos Agora eu posso colocar no meu quarto Um quadro Falando que isso aqui é uma profissão Ih, que linda Tô muito feliz Demorou muito pra chegar Pois é E aqui tá É... Cara, assim Eu já ganhei muita coisa aqui no canal Vocês sabem De patrocínio De infinitas coisas, né? Tipo, pelas milhões de coisas que eu conquistei com o canal Isso aqui tem um valor Mano, indescritível Tá ligado? Tipo, indescritível Eu não consigo falar O quanto eu tô feliz por receber isso aqui Tipo, é muito simples E todo mundo tem E... Mas é algo que transforma tudo isso em algo muito real Sabe? Em todo esse sonho que eu vivo hoje em dia E nada, nada, nada disso seria possível Se não fosse por vocês, né? Eu sei que é muito piegas E todo mundo fala isso Mas eu juro que Que isso aqui foi, tipo A coisa mais incrível Que podia acontecer na minha vida E não tô falando da plaquinha Eu tô falando do canal Disso Disso que eu construí É... Dessa base de pessoas que me acompanham Que gostam do que eu faço É muito foda É muito foda, de verdade E esse é o tipo de coisa Que quando chega pelo correio Você... Você se alegra, mano É muito foda A sensação é muito inexplicável É tipo... Tipo, olha Um troféu pelo seu bom trabalho Tá ligado? É insano Sério, é insano E nada, 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 nada Disso seria possível Se não fosse por você Que tá aí desse lado Por você que clica no joinha Por você que dá o comentário Tanto de... De... De gente Que às vezes acabam passando pela nossa vida Que trata a gente mal E você que faz isso Você ainda tem esperança Que você pode fazer algo melhor Que você pode fazer o bem E você faz Você faz o bem pra mim É... O vídeo ele não... Não existe lá com Seis mil likes Tá ligado? Ele existe com pessoas Com... De uma em uma pessoa Que clica naquele botãozinho E de uma em uma pessoa Que gasta tempo assistindo E eu sei o valor Que o tempo de vocês tem E eu fico muito feliz Que vocês... É... Gastem esse tempo Me deem esse tempo Pra que eu possa divertir vocês Eu espero do fundo do meu coração Que isso seja pra sempre Eu espero do fundo do meu coração Que isso aqui simbolize tudo Tá? É muito legal Enxergar o reflexo Do meu estúdio Nisso aqui É muito irado Vocês não estão ligados Tudo que eu trabalhei Tudo que eu construí Como ele é meio angular Ele pega tudo Mano, é muito foda Sério, gente Do fundo do meu coração Obrigado por isso Obrigado por me fazerem feliz Todos os dias Obrigado por me... Por tornarem isso possível Sabe? Do fundo do coração Isso aqui é tudo Graças a vocês Eu queria que cada um de vocês Recebesse uma dessa aqui Sério De verdade mesmo Bora pro um milhão Quero aquela placona agora Chegou muito tarde Mas valeu muito a pena Porque foi muito foda Deixa eu mostrar um detalhe Pra vocês Como vocês podem ver Aí tá o canal Deixa eu ver Vai, foco Funciona, filha da puta Aí tá o canal 100 mil inscritos O símbolo do YouTube Game Partiff Ele e o botãozão de prato Um reflexo do trampo Enfim, gente Muito, muito, muito obrigado Espero vocês aí Não só no próximo vídeo Mas em todos os outros Tamo junto É nóis Um abraço pra te variar Tamo juntasso Tchau 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 Tchau